Nesse primeiro módulo, que é o módulo referente a estilos de aprendizagem, nós vamos trabalhar e conhecer alguns inventários que já foram utilizados com relação a estilos de aprendizagem. E é extremamente importante você conhecer quais são os estilos de aprendizagem dos seus alunos. Por quê? A partir daí é que você vai poder planejar suas aulas e colocar as melhores condições para que eles possuam a melhor forma para poder aprender. Então, aqui nós temos o modelo de Felder e Silverman, que foi utilizado na Carolina do Norte em 1988, numa escola de engenharia química. E ele abordou de que maneira? Ele baseou em Jung, onde ele estabeleceu algumas dimensões para a informação. Então, como o aluno tem a entrada da informação e sua retenção. Quer dizer, como ele vai receber essa informação dentro da sala de aula. Depois, a dimensão da percepção. Como o aluno percebe essa informação e qual é a utilização dela dentro da disciplina. Temos a dimensão do processamento da informação. Como que ele vai conseguir fazer o processamento. Como que ele vai conseguir, dentro do cérebro, trabalhar essa informação para ir na direção do conhecimento. E a última dimensão, que é a dimensão da compreensão e organização. Como ele vai poder organizar as ideias para poder compreender essa informação e dar continuidade ao que ele precisa estar estudando e estar aprendendo. Então, vamos lá.